E aí, seus zebrinhos, beleza, galera? Galera, ó, o vídeo mais esperado do canal aí, durante esse período aí, teve bastante hashtag Felipe Toys versus Matheus Gasolino. Então, como vocês viram aí no título, né, vai acontecer essa batalha épica aí. Vamos ver qual dos dois vai estar ganhando. Como vai ser os Paranau aí, produtor? Ó, vai ser cinco chances pro Felipe Toys chutando gol, cinco chances pro Gasolino. Se tiver empate, mais duas chances pra cada um. E fazendo aquela observação, o Felipe tem quatro anos, é um pouco maior. O Gasolino tem três anos? Três anos. Três anos, é um pouco menor, é mais novo, menos força. Então, assim, a gente vai estar... E eu tenho quatro anos, eu sou cinco. Eu sou qual? Você tem quatro anos. É, então qual que eu sou? Você tem quatro anos. E qual que é mais um pouquinho? Você é mais velho do que o Gasolino. É, mas o meu amigo agora é muito mais velho. Você é o idoso dessa batalha. É, eu sou o idoso. Eu vou dar um U, não. Não, não pode dar um U, não, que é futebol. Vem, Matheus. Você quer dar um... Vamos começar os Paranau aí, então? É isso aí. Eu quero começar. O Thiago. Você quer começar ou vai ser o Matheus vai começar? Salve o Thiago. Eu quero começar agora, mas agora eu vou te salvo pro Thiago. É isso aí. Vamos começar então? Agora! Eu sou e eu vou. Felipe Toys. Partiu. Batiu. Quase teve uma trombada ali no Felipe Toys. Felipe Toys sai comemorando o lance. Errou o chute. Erra o seu primeiro chute, Felipe Toys. E agora... Vai ter um ecrite. Quase teve um... É. E agora, Felipe Toys? Vai mais centralizada. Isso. Vai lá, Felipe Toys. Ele errou ou fez? Ele errou. Partiu, Felipe Toys? Partiu. Felipe Toys. Bateu na trave! Felipe Toys, você errou duas, Felipe Toys. Isso é o que aconteceu com você, Felipe Toys? E agora? Baixou ali o Homem-Aranha. O que é isso aí? É o Homem-Aranha. Agora é até esse aqui. É o Homem-Aranha. É o Homem-Aranha. É o Homem-Aranha. Agora vai lá fazer o gol, Felipe. A bola que você chuta, Felipe. Agora. É o Homem-Aranha. Então vai. Dá a amarela. Eu vou chutar o Homem-Aranha. Você está igual o teu tio, Felipe Toys? Escolhendo a bola para chutar. Agora. Agora. Felipe Toys. Terceira oportunidade. Partiu o Felipe Toys bater. Errou. Errou. Ele nem sabe quem está competindo. Felipe. Você entra. Porque ele ganhou de Aladim já. Ele ganhou de Aladim. Felipe Toys também. Também ganhou de Aladim. Ah, ganhou? Aqui nós vamos ver quem é o vencedor. Mateu. Nossa. Olha. O Vasolim está valendo o gol ali. Qual é que ele leva uma bolada nas costas. E a última chance agora do Felipe Toys. Olha. Sinceramente. Esse desafio aí. Na minha opinião. Já está para o Mateus. O Felipe Toys errou quatro oportunidades. E agora tem o Felipe. Mas depois vai ter a revanche lá no canal do Felipe Toys. Partiu. Toma a distância. Vai Felipe Toys. Nossa. Caiu antes de chutar. Tem que fazer o gol, Felipe. Tem que fazer o gol, hein. A honra. Nossa. Quatro de novo. Porque ele atropela ali o Mateus. Ó. Você não fez nenhum gol hoje. E aí? Agora. Você tem que falar assim. Agora é minha vez. Fala assim. Fala assim pro pessoal. Tá zero a zero. Vai. É zero. Felipe Toys derrou todas. Se eu fizer o gol, eu sou o vencedor da parte. É isso aí? Tá preparado? Então mete a pancada na... Pra quem você quer mandar a salva? Pargan. Pargan? Os teus fãs? Então vai. Ó. Você tem que fazer o gol. Agora. Gasolina bateu na trave. Acho que foi pra dar um pouco mais de emoção na partida. Porque se ele faz, já tinha terminado o lance. Pega a distância. Tem que pegar um pouco mais de distância. Ele tem pouca força. É. Agora. Sei esse... Gasolina. Vai. Precisa fazer um gol. O bateu na trave. Como assim, Matheus? Matheus. Cara, você parece que você é só um gol, cara. É só um gol. O que que tá acontecendo? É a pressão? Já se sente pressionado, Matheus? Ele sentiu pressão, né? O atalho. O que que aconteceu, cara? Você pisou na bola, literalmente, cara. Ô, pai. Eu queria fazer um... Mas, ó. Acontece que você perdeu sua 5x agora. Vai fazer, bateu. GOOOOOOOL! Mas eu quero ganhar. Mas você errou a sua 5x e ele fez um gol. É, mas agora depois... Ele terminar, eu vou dar um gol lá. Vai lá, mas... Um gol. Tudo bem, mas tem que filmar o vencedor agora. Venceu o desafio. E aí, ô, Gasolina. Qual que é o sentimento aí? Qual que é o sentimento da setora? Você quer mandar um salve? Então manda o salve aí. Faz a sua comemoração. Eu tenho 5x nós. É isso aí. Quantos anos? 3 anos? Certo. E você acha que você tem chance de concorrer ao prêmio de melhor do mundo esse ano na FIFA? O que que você acha melhor? É Mbappé ou Neymar? Fala. É Mbappé ou Neymar? Neymar. Você acha o Neymar melhor? E, sinceramente, você acha que o Real Madrid deveria te contratar? Sim ou não? Sim? Não. Pra mim, você joga mais que aquele Kovacite lá, cara. É ou não é? Você sabe quem que é o Kovacite? É quem que tem dois olhos. Duas bocas. Não, duas bocas. Uma boca. Manda salve aí, Casio. Salve aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Corre lá no canal do Felipe Toys, que vai ter a revanche aí, galera. Felipe tá inconformado de ter perdido e ele pediu revanche de prontidão. E vai ter essa revanche aí, né, Felipe? É, e eu perdi, eu tô com muito triste. Ele tá muito triste. Mas vai ter a revanche lá no canal do Felipe Toys, galera. Se inscreve no canal, é nóis. Deixa aquele like. E aí, seus ebrinhos e açudebrinhos. Tudo bem com vocês, galerinha? Vamos pra um vídeo hoje, da hora mesmo. O Steve Irons lá, ousadia e alegria, vai estar lá no gol, tentando pegar a minha sapatada, galera. O negócio é o seguinte, eu vou tentar chutar colocada. Vou buscar só o golaço mesmo, tentar fazer só o golaço pra vocês verem. Ah, o Castor só faz chute forte, mas sem direção. Hoje eu vou fazer, tentar fazer só o golaço mesmo. Buscar os ângulos lá. É nóis, galera. Tamo junto. É nóis. Compartilha, se inscreve no meu canal. Tamo junto. Nossa. É nóis, galera. Se ele estiver lá sem oxo, ele não vai pegar uma bola. Tchau, tchau, tchau. É nóis, galera. É nóis, galera. É nóis, galera. Aqui é o pai, galera. O negócio é o seguinte. É nóis, galera. Itaparão! É nóis, né?